I know I'm fine, but the money makes me handsome, walk around smelling like a come up in the air Meus amigos, vamos falar do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro Duas notícias importantes do Flamengo, o Willian Arão teve hoje confirmada a sua venda Caiu o Pix Exatamente, o Pix chegou, o Arão já foi autorizado a viajar, já assinou a rescisão de contrato Então o Willian Arão terminou o ciclo dele no Flamengo, que durou 6 anos Ele chegou em 2016, conquistou 10 títulos, o Willian Arão conquistou 10 títulos com a camisa do Flamengo E agora vai reencontrar Jesus, vai trabalhar com ele lá no Fenerbahçe Aliás, com Jesus ele teve a sua melhor fase no Flamengo Tá bem Arão Tá bem Arão Ou será que o Jesus vai falar, tá bom Arão Não, mas ele vai reencontrar o Jorge Jesus E uma outra notícia Ela tem o lado bom e tem o lado ruim Mas o lado ruim poderia ser bem pior Rodrigo Caio se machucou naquele pisão que levou Do Queiroz e tal, torceu o joelho Existia suspeita de ruptura de ligamento cruzado Mas felizmente Não teve isso A lesão dele é no menisco E aí ele não vai precisar operar Vai fazer o tratamento conservador E terá um prazo bem menor de recuperação De qualquer maneira É mais uma lesão Que vai afastar o Rodrigo Caio Há algum tempo Comunicado oficial do Flamengo Ele sofreu uma entorce no joelho esquerdo Na partida contra o Corinthians Após avaliação médica E de exames radiológicos Constatado uma lesão no menisco medial Inicialmente foi decidido Em comum acordo entre departamento médico e jogador Pelo tratamento conservador Através de fisioterapia E reabilitação específica Caso o tratamento não tenha o sucesso esperado Esse é um detalhe importante Não está descartada Uma artroscopia para reparo Então Mais uma vez O Rodrigo Caio fica um tempo de fora Companheiros Ah é uma pena né A gente Quando o Dorival Começou a pegar o time Logo em seguida assim Segundo, terceiro jogo De repente tinha oito zagueiros A disposição Foi todo mundo sair No departamento médico Inclusive o Rodrigo e tal E aí a gente comentava agora Vamos ver né Porque os Alguns que nem eram tão cotados Como o Pablo Davi Luiz Voltaram a se apresentar bem Léo Pereira Gustavo Henrique O próprio Fabrício E aí a gente ia ver Qual é a dúvida Mas eu sempre acreditei Que seria Rodrigo e mais um Eu sempre achava assim Que o Rodrigo Tem o prestígio De ser o melhor zagueiro Do Flamengo Mas Volta e meia Acontece isso com ele né E não é nenhuma novidade Na carreira Infelizmente pra ele E agora vamos ver Só tem a lamentar João É triste né É porque ele Poderia ser pior Mas de qualquer maneira É ruim Vocês já viram a imagem Do joelho Sim Do Rodrigo Caio Sim Eu puxei aqui de novo Sim Essa contusão agora É no joelho esquerdo né Sim O joelho direito dele Há algum tempo Algumas semanas Tava inchado uma bola E ele fala Pô tá feio Mas tá saudável É E ele mesmo O Rodrigo Caio fala Eu tenho o joelho Mais famoso do Brasil Porque todo mundo Dá close no joelho dele É não é bonito Realmente é algo assim Assustador Preocupante Será que dá pra jogar bola O Gustavo entrou bem demais No jogo contra o Corinthians E o Léo Pereira Tem feito bons jogos E o Léo Pereira Quando precisa Do jogador de velocidade É Que é o zagueiro de velocidade Ele é muito bom nisso Ele é canhoto Joga com velocidade Pra marcar o adversário Toca É Aquele negócio O Léo Pereira Não pode extrapolar O necessário É Tirando o Rodrigo Caio Os outros zagueiros Estão todos à disposição Do Dorival São sete É Analisando a característica Do ataque Do Atlético Mineiro E principalmente O Hulk Que é o cara Que desequilibra Qual é a melhor Dupla de zaga Para o Flamengo Amanhã Entre esses sete Que estarão à disposição Então você iria com o Gustavo Henrique E ele é o Pereira Pelos caras que tem O que você está falando Eu não acho que o Fabrício Bruno Seja um mau zagueiro Esse rapaz é bom zagueiro Pelo contrário Eu acho ele bom zagueiro Ah, mas a bola Passou por ele Pegou no pé Do Rodilindo E entrou no jogo Do Corinthians Mas você fez uma boa partida Fez uma boa partida Agora é uma fatalidade Você vai tirar o cara Por causa de uma fatalidade Não sei Agora Se você levar em consideração O nome Tem isso Isso pesa Aí O nome é outra questão Acho que hoje Não tem que pensar O Flamengo Não tem que pensar em nome O Flamengo tem que pensar Na eficiência Não sei se vai jogar O Fabrício Bruno Ou se vai jogar o Gustavo Mas o zagueiro de velocidade Vai precisar E aí É que entra O Pablo e o Davi Luiz Lembrando Não participaram do jogo Com o Corinthians Estão descansados Aliás o Pablo Ele ainda no Flamengo Não é aquele Pablo Do Corinthians Que a gente conhecia E falava aqui Uma grande contratação Do Flamengo O Davi Luiz Uma partida ou outra Boa O Davi Luiz Você vai falar Essa foi boa Essa foi boa Mas no geral Assim não é O Davi até agora Mal no Flamengo O Davi Luiz Joga melhor Quando o time Joga bem posicionado Sim Porque aí Quando a bola Chega nele A gente sabe Que ele tem qualidade Para jogar Agora se depender De ele ter um arranque Ele tem deficiência No arranque E na velocidade E se pega um atacante Que ele joga Por exemplo Junto com ele O Marinho Que tem um arranque Espetacular E uma velocidade De final Espetacular Ele não consegue chegar Ele não vai conseguir chegar Então aí A deficiência dele Agora ele é um zagueiro De posicionamento Ele é posicionado Com o volante Bem na frente Por isso é que eu defendo Sempre no time do Flamengo Um volante Bem colocado Na frente da zaga João Gomes Bem colocado E o Thiago Maia Nessa dupla Está se firmando Um volantão ali Bem colocado Na frente da zaga Eu acho que esses dois volantes São os caras Que vão dar a sustentação Para o time do Flamengo Mas falando nisso Pascoal Estamos falando do Flamengo E o Flamengo Está em desvantagem Flamengo perdeu Por 2 a 1 Se vencer Por um gol De diferença Leva a decisão Para os pênaltis O Arthur Vidal E o Bruno Henrique Infelizmente Só no ano que vem O preferido Do Conselheiro Minanda Está à disposição O Everton Ribeiro Sim, está à disposição Está à disposição No mais Eu acho que não tem Nas duas laterais Ah, o Rodinei O Rodinei tem O Rodinei é o melhor O Matheusinho já voltou A treinar Mas o Rodinei De repente pode ter Uma chance O Matheusinho amanhã Devido à falha Do Rodinei Na minha visão O Rodinei ainda pode Produzir Vai precisar dele na ala Por quê? Acho importante Do outro lado Deve ser o Felipe Luiz Do outro lado O Felipe Luiz Deve ser Porque não jogou Contra o Corinthians Deve ser o Felipe Luiz Ele disse que ele deve jogar Os dois volantes Me parece que O debochado Sim E aí que vem Uma dúvida Os dois centroavantes Gabigol e Pedro juntos Ou é para O decorrer do jogo Ou não É colocar Gabigol e Pedro De início Deixa o Everton Ribeiro De fono Na minha avaliação Aliás pode botar O Everton Ribeiro O Gabigol e Pedro também Pode ser Eu colocaria Eu colocaria De início O Everton Ribeiro Por um lado E o Lázaro Pelo outro Sim Mas eu acho que Isso não vai acontecer Contra o Tolima Jogou com Arrascaeta Everton Ribeiro Gabigol e Pedro Não foi isso? De início Segundo jogo Contra o Tolima Foi no 7x1 7x1 É que nós estamos falando aqui Arrascaeta Everton Ribeiro Gabigol e Pedro No ataque Ela foi responsável Pela melhor atuação Do Flamengo Nessa temporada Até agora não 7x1 no Tolima 2x2 É Porque são dois meias Dois volantes E dois atacantes Mas ele gosta Mais no 4x3 O Mozango É o Mozango O Arrascaeta Sendo o enganche Sim Você acha que tem que repetir O jogo do Tolima? Eu estava preparado Se você fosse perguntar Para mim a escalação do Flamengo Eu ia falar Santos Rodinei Davi Luiz Léo Pereira Felipe Luiz João Gomes Thiago Maia Everton Ribeiro Arrascaeta Debochado Gabigol e Pedro Gabigol e Pedro Eu defendo Há muito tempo A escalação da dupla Que é a escalação Que fez o melhor jogo Do Flamengo Nesse ano E em muito tempo Se deu certo ali Por que não Colocar de novo Em um jogo Em que o Flamengo Precisa E o Flamengo Contrato ontem Com a Inter E o Alex Sanchez Está indo Para o mesmo caminho Então Por que agitou A torcida do Flamengo? Muitos entenderam Que o Vidal Está conversando Com o Alex E dizendo o seguinte Vamos lá Vamos jogar comigo O Flamengo Precisa da contratação Do Alex Sanchez Seria uma boa Para o Flamengo O Alex Sanchez? O Flamengo Sente muita falta Quando não joga O Arrascaeta Ele seria Esse substituto? Ele pode ser Esse jogador Pode ser esse jogador Porque é a função dele Ele é um armador Pelo lado Às vezes um armador Por dentro Dependendo Do que a gente Imagina Da partida O Flamengo Não tem Esse substituído Não tem um substituto Ele seria esse cara? Eu acho que ele poderia Fazer esse papel Fala, Bubu Aqui embaixo Aqui na janela No Carrossel O Alex Sanchez Era o cara da direita Ali Rodrigo Caio Davi Luiz O Carrossel João Gomes Vidal Aí Alex Sanchez Debochado E Cebolinha Na frente Pedro e Gabigol Tá bom pra você? É uma ótima escalação Carrossel Você acha que seria Uma boa pro Flamengo Então ter o Santos? Uma ótima Se eu tivesse dinheiro Se o Flamengo Tiver condições É uma contratação Ele está reincindindo O contrato Está ficando livre No mercado O jogador Você vai acertar Wendell e Wallace Precisa Há necessidade De contratar Wendell e Wallace Há necessidade? Talvez um Talvez um E aí pega uma grana Compra talvez um Outro volante Já pegou o Vidal aí E joga no Alex Sanchez É Tira um volante da lista E coloca no Alex Sanchez Ali Eu acho que a torcida do Flamengo Ficaria feliz I know I'm fine But the money Makes me handsomer Walk around Smell it like a Come up E aí Tchau